Olá, graças e paz, tudo bem? Me chamo Thais, sou integrante do Centro de Cura. Aqui os pacientes têm aprendido a verdade do Evangelho. Na palavra fala que é conhecereis a verdade e a verdade você libertará. Aqui eles entendem que Jesus não coloca ninguém no leito. Eles têm entendido que Jesus foi aquele que andou por toda parte fazendo o que era bom e curando a todos os oprimidos do diabo, que certamente ele tomou sobre si as suas dores e as suas enfermidades e pelas suas pisaduras eles foram assarados. E o resultado disso é eles serem livres da enfermidade, eles serem livres de todo o mal. O Centro de Cura funciona assim. Três dias eles ouvem a palavra e no terceiro dia eles recebem a oração. A palavra que eles aprendem aqui é sobre o amor, sobre a fé, sobre como manter a cura. Eles começam a entender o que é que vai acontecer, o que aconteceu com eles. Para ser curado, não necessariamente eles precisam chegar ao terceiro dia e receber a oração. Muitas vezes acontece, eles ao ouvir a palavra no primeiro dia, no segundo dia, eles já saem daqui curados, eles já recebem a cura. Ou muitas vezes, meditando nessa palavra, eles acabam sendo curados. Teve uma vez que eu estava na recepção de uma edição. E no segundo dia, eu vi uma mulher chegando e eu, essa mulher, ela não veio ontem. Me disseram, ela veio ontem sim. Mas eu não reconheci, porque no segundo dia ela chegou tão feliz, com tanta vida, tão impactada, que eu não consegui associar que ela era a mulher. No dia anterior, ela estava livre do que oprimia ela. E isso é um dos testemunhos que temos. Mas não é só dedutores de cabeça, mas todos os tipos de enfermidade, câncer, tantos outros já receberam a sua cura. E não só cura. Tem pessoas que não conhecem Jesus e têm sido salvas através desse ministério, através do centro de cura, através de ser apresentado e conhecer o Jesus de verdade. E assim eles recebem a salvação por completo. Não só a do corpo, mas eles acabam saindo com o nome escrito no livro da vida, que é o mais importante de todos.